Música Se não submete o resultado da eleição presidencial, vai ao Tribunal Recurso. Resultado final da eleição presidencial, presidente da Comissão Nacional da Eleição, José Agustinho Belo, me acompanha o serviço no comissário Sirajus e CNE, submete o Tribunal Recurso e a segunda, Tukunen Loro Kraikne, que foi enralou o apuramento nacional durante horas no Lourdes em Rua. Presidente CNE, José Agustinho Belo, informa, Tribunal Recurso e a competência, a pronuncia o resultado final na forte decisão da eleição segunda volta ao Lai durante horas no Lourdes em Rua. O professor, o tempo legal é 24 horas, como estou hoje em 5 e tal, lá em contexto em Rua e em reclamação em Rua, eu me sento tempo, eu me entrego, remete para o Tribunal Recurso, o Ii e o Ii e o Ii e o Ii e a 72 horas, beleza e li, beleza e tal, depende do Tribunal Recurso. E a minha entrega, a minha servo, a minha competência Tribunal Recurso, a minha receita, a minha receita, a minha receita, a minha receita, o resultado professor. Obrigado. Obrigado.